Nas mãos do seu João, a foto do filho Washington de 21 anos, executado com 10 tiros na porta de casa quando saía para trabalhar em agosto deste ano. Até hoje a polícia e a família não sabem o motivo do crime. A gente vê acontecer com um dos outros, aí imagina que um dia a gente ia passar por isso, mas é muito difícil, muito, sabe, que a gente não tem de onde pegar a resposta. Pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que 76% dos brasileiros têm pavor de ser assassinados, 85% de ser agredido por criminosos. Hoje em dia a gente não pode sair na rua com telefone, com cordão, que a gente não sabe se a gente vai voltar para casa dentro de um caixão, né? 26 anos de profissão, já fui assaltado 22 vezes. É o maior medo de um assalto, morrer. As mulheres têm outro temor, a violência sexual. A gente já sai pedindo a Deus que a gente tenha um dia tranquilo, com paz, que Deus proteja nós e também na nossa volta, né? A pesquisa também apontou que entre os brasileiros das regiões norte e nordeste, a preocupação com a violência é maior que no restante do país. Por aqui, 8 em cada 10 entrevistados têm medo de ser assassinados e quanto menor a renda, maior o pavor. O lado que a gente sai é assalto, acontece tanta coisa, a droga está correndo, não temos solução. A única solução é só Jesus. Os brasileiros também temem ser agredidos pela polícia. 70% concordam com a afirmação de que os policiais exageram no uso da violência. E mais uma vez, o pavor é maior entre os jovens até 24 anos. Outro dado que chamou a atenção é o que mostra que a maioria dos brasileiros concorda com a afirmação que bandido bom é bandido morto. O índice é maior entre as pessoas a partir de 45 anos e nas cidades com menos de 50 mil habitantes. A segurança tem que ser bem maior, tá? Pra que a gente saia tranquilo e volte tranquilo. E o medo a gente vai ter sempre, né?